De volta com o TVC agora desta sexta-feira, agora com transmissão simultânea na TVCHD canal 13.1 Cultura FM e também pra você da Band FM, porque minha amiga Mari Verdam temos... Meu amigo Israel, temos Pix Verde e Amarelo, quem será que leva? Chegou a hora de sabermos quem irá ganhar 500 reais dos nossos telespectadores e ouvintes ou também os clientes das nossas empresas participantes. E é claro, o vendedor também que fez o atendimento nota mil. Então, sem delongas, vamos direto para os nossos computadores. Processa, meu filho! Vamos lá saber quem vai levar o primeiro 500 reais desta sexta-feira da promoção Pix Verde e Amarelo, que é um sucesso! Veridiana Pereira da Silva do Parque São Carlos, ela ganhou o programa Pulseira de Prata do Rodrigo Lucas! Veridiana, você acaba de ganhar 500 reais, a nossa produção entrará em contato contigo, porque na terça-feira a senhorita estará aqui conosco no estúdio do TVC agora. Ô, Rodrigo Lucas, olha aí, foi sorteado no seu programa! Veridiana, já eu te ligo, hein? Isso aí, ah, você vai ligar? Eu ligo pra ela. Que legal! Bom, agora vamos saber as duas empresas, participantes, né? Você que fez a compra nas lojas, nas empresas, enfim, que está participando, pode ganhar 500 reais, Mário? Com certeza, vamos lá, então! Com o computador pra processar, então! Vamos lá saber quem vai levar mais 500 reais nesta sexta-feira! 80%! Boa ligação, vamos lá! Ellen Cristina Ferreira Barbosa, do Jardim Maristela, e o vendedor foi o Lucas, da Algaz. Aê! Ellen, você comprou lá na Algaz e acaba de ganhar 500 reais! E olha só, Lucas, você que atendeu a Ellen também leva 200 reais! Que bacana! Então, sorteamos 1.200 reais nesta sexta-feira! E você aí, não querendo participar, hein? Gente, é fácil! Manda sua mensagem de texto, manda sua nota de áudio, manda sua selfie e participe, não é mesmo? Isso mesmo! Você vai receber o nosso link, é só clicar e preencher com todos os dados que pede lá, inclusive a nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Muito bem, pra você que está na Band FM, continua aí com o programa Quem Ama Não Esquece. E você que é da cultura, continua conosco aqui no TVC Agora! Tá certo, diretor? Tá certo, diretor!